Noite deste sábado e nós estamos aqui na Avenida Chico Mendes, onde acabou de acontecer um capotamento. Aquele veículo que está literalmente no meio, entre as duas vias. Informação de que ele teria perdido o controle, acabou capotando. Porém, graças a Deus, as pessoas que estavam no veículo, segundo informações aqui, elas não se machucaram, estão estáveis. Mas olha a situação que ficou o veículo destruído. Informação de que realmente o veículo capotou, mas graças a Deus as pessoas que estavam no veículo estão bem. Mas olha, um prejuízo grande para o proprietário aqui do veículo. Olha, nesse momento, a ambulância número 07 do SAMU acaba de chegar aqui no local. Como a gente falou a princípio, as pessoas não se machucaram. Contudo, estão reclamando de dores no corpo, inclusive essa criança. A criança que estava dentro do veículo e acabou também apenas sentindo dores. O pessoal já vai ali orientando, conversando, para ver se realmente está tudo bem. A moça também que estava no veículo, a gente observa aqui umas escoriações no joelho, na perna dela. Mas graças a Deus, a princípio parece que nada grave. Agora, segundo informações de testemunhas aqui, a dinâmica aqui, tudo teria acontecido por conta de uma motocicleta. Vamos ali demonstrar a situação como foi, porque a informação que a gente tem, licença aqui um minutinho, colega. A informação que nós temos, olha, o carro está aqui nesse local. No entanto, a primeira batida, ele vinha no sentido de quem vem do centro, né? Vem do centro da cidade e vai para o sentido ali Vila Acre. Ele vinha neste sentido aqui. Segundo informações dele, que conversou com o pessoal aqui, passou algumas informações, teria uma moto na frente dele e, num dado momento, ele teria ido desviar dessa motocicleta. Aqui a gente consegue ver que tem as marcas, olha. Tem marca do pneu dele aqui, olha. Possivelmente não. O rapaz perguntou se morreu alguém aqui. Graças a Deus, não. Tem as marcas aqui, olha, que vem lá da outra via, mais ou menos, olha. Da outra faixa, atravessa aqui e vem bater exatamente nesse canteiro, olha. Esse aqui foi o primeiro local aonde o condutor bateu. Quando ele bateu aqui, ele capotou, mas, graças a Deus, caiu com as rodas normais ali, as rodas para baixo. Três pessoas estavam no veículo, dois adultos e uma criança. A gente viu a mulher e a criança sendo assistida ali pelo pessoal do SAMU. Apesar da gravidade, da dinâmica aqui do acidente, eles estão bem o condutor. Está aqui, alguns amigos deles chegaram agora há pouco aqui. Até o momento também ninguém de batalhão de trânsito aqui no local. Está até bastante movimentado. São nove horas já? Nove horas da noite deste sábado, olha. Mas o prejuízo realmente muito grande para o veículo. Por via das dúvidas, após ser examinada, a criança está já dentro da ambulância, vai ser encaminhada para uma unidade de saúde para fazer exames, para ver se internamente não aconteceu alguma coisa com essa criança. A movimentação continua aqui. Aqui o condutor, a gente tentou conversar com ele, mas ele preferiu não conversar, porém ele disse que ele não vinha em alta velocidade. Ele estava falando para as testemunhas aqui. Mas aqui a gente consegue ver uma marca de frenagem muito grande. O primeiro local onde ele bateu e depois ele capotou e caiu lá na frente, destruindo aqui parte do canteiro aqui na Via Chico Mendes. Esse acidente, esse capotamento que aconteceu na noite deste sábado. Mas graças a Deus, a princípio, apenas danos materiais. Um pouco antes do policiamento de trânsito chegar, o rapaz que estava dirigindo o veículo, ele acabou se evadindo do local. Chegou aqui um irmão dele, chegaram aqui alguns amigos, tentaram acelerar a retirada do veículo. Não tinha como, a ambulância inclusive ainda está aqui e prestando atendimento para os filhos. Na verdade, aquela moça que está com o joelho ferido, ela não é esposa deles. Segundo informações, são dois filhos, o filho e a filha. Eles sim estão recebendo assistência dentro da ambulância. No entanto, só ficou aqui o irmão do condutor. O irmão do condutor chegou aqui e pediu, teria induzido o irmão a ir embora, porque segundo informações, inclusive de testemunhas, ele estava visivelmente embriagado. Coisa que se ele permanecesse aqui e fosse solicitado para fazer o exame, a gente sabe essas coisas de procedimento, bafômetro, que ele pode ou não fazer, mas o fato é que ele preferiu se evadir do local. Os filhos estão recebendo assistência aqui dentro da ambulância. Graças a Deus, pelo que nós vimos, não estão mal, mas o condutor, que segundo informações, teria ingerido bebida alcoólica, foi induzido por amigos e por parentes quando chegou aqui e ele já saiu daqui para não se complicar ainda mais. O pessoal do trânsito acabou de fazer aqui o isolamento, vai ter toda a perícia aqui no local, mas o condutor, que fique bem específico isso, o condutor, ele se evadiu do local, porque segundo informações, ele teria feito a ingestão de bebida alcoólica. Com imagens de David Chesmo, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.